Oi, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindos para mais um Inboxing do Harry Potter. Uou! E nós temos aqui essas duas caixinhas mistério. Vou mostrar agora dessa coleção o que é que vem. Vou mostrar o que é que vem. Basicamente, vem esses personagens daqui. E embaixo vem dizendo, basicamente, em quantos é capaz de encontrar aquele. Só que alguns desses eu já tenho uma coleção de mini pop. Quer dizer, um médio mini pop. Porque ele nem é um pop, nem é um mini pop. Ele é um médio. Que tá aqui. Por isso, o nosso objetivo é tentar encontrar ao máximo pops diferentes. Pops, isso aqui não é um pop. Isso aqui é uma figura de vinil. Acho que não é um pop. Mas, diferente. O nosso objetivo hoje é encontrar a Bellatrix Lestrange. Que eu não tenho. Só que, em cada 24, vem uma dela. Ou seja, muito, muito, muito difícil conseguir. E eu queria a Luna, porque eu amo a Luna. A Luna, em qualquer momento, pode vir que ela é bem-vinda. Só que, a cada 24, vem uma Luna. E da outra coleção que me faltava, me faltava o Dementador. Né? Esse querido aqui. Não consegui encontrar, de forma nenhuma, naquele médio mini pop. Se alguém souber onde eu posso encontrar, por favor, me diga aqui nos comentários. Porque eu quero muito completar aquela coleção. E só me falta esse mesmo pra completar aquela coleção de mini e médio pop. Nem sei se diz assim, mas... Pra mim, é esse o nome. E gostava também do Diabrete. Desse diabinhozinho azul. Também gostava de ganhar ele. Só que ele é muito mais difícil. A cada 72, vem um dele. Então, é isso. Vamos começar a abrir e que a sorte esteja com a gente. Certo? Então, vamos lá. Começar a abrir a primeira caixa. Ou sem jeito, me manda lembranças sempre. E... Quem será? Não dá pra saber. Porque ele veio assim, num saquinho. Vixe, por isso ainda bem que eu tenho uma tesourinha para conseguir abrir mais facilmente. Sendo que a minha falta de jeito é nítida. E rasguei. Entendeu? Eu tenho uma tesoura pra não usar. E vamos ver o que que saiu. O Snape tá me perseguindo. Não é possível. Eu não queria você, querido. Mas... Tudo bem. É o primeiro dessa coleção. E veio o Snape... Espera. Eu acho que ele é igual ao outro. Deixa eu pegar o outro pra comparar. É a mesma coleção. É igual. É esse médio, mini, pop. Eu não consigo dizer qual é a diferença deles. Por isso... É igual. Isso é um mini, médio, pop. É o mini, médio, pop. É igualzinho. E o Snape me persegue. Por quê? Não. No outro, quem não assistiu, tá aqui. Eu também ganhei dois Snapes. E ele me persegue. E ele sempre vem repetido. Por quê? Mas olha, é igual. Por isso... Sendo a mesma coleção, sendo igual, eu vou... Não quero mesmo ganhar a Luna, porque eu já a tenho. Não adianta ter duas iguais, iguais, iguais. Quero Dementador, porque era o que me faltava pra coletar, completar aquela coleção. E quero todos os outros que eu não tenho. Ou seja, dos que eu não tenho, faltam o Diabrete. Esse Diabrete aqui, que vem... A cada 72, vem um. Essa Corujinha, que a cada 24, vem um. O Professor Lupin, que a cada 36, vem um. Esses eu tenho. A Bellatrix, que eu não tenho, que a cada 24, vem uma. O Dementador, que a cada 24, vem uma. Essa Sereia, que a cada 72, vem uma. O Dementaló, que eu também não tenho, que a cada 36, vem um. Ou seja, tô triste, tô triste, porque o Snape me persegue. Mas... Tudo bem. Ao menos serviu, para eu ver que eu posso comprar mais dessas caixas e completo a coleção. O problema é que, ó, dinheiro. Foi-se. Vamos abrir. A minha foto de jeito é impressionante. E ele vem também num saquinho preto, que não me permite saber quem é. E ao palpar, eu digo que é um que eu já tenho. Porque eu senti o chapéu seletor. E isso quer dizer que os três, com o chapéu seletor, eu já tenho. Ou seja, é mais um repetido. Eu tô triste? Tô muito triste. Mas vamos lá saber quem é que é repetido dessa vez. E abrimos o saquinho e temos... Hermione Granger! Mais um repetido. E nós já temos. Agora é procurar onde vendem mais caixas dessa. Porque, sim, eu comprei essas caixas numa viagem. Se não me engano, nessa viagem aqui, na viagem da Alemanha. Mas... É isso agora. É ver onde mais eu consiga comprar. Se não, eu vou pedir pro meu... Cunhado, né? Que meu cunhado mora na Alemanha. Pra fazer umas comprinhas. Mas por hoje é só. Ganhamos a Hermione Granger e o Snape de uma coleção em que eu não sabia que eu já tinha, que eu estava a fazer de novo. Não sabia que era a mesma. Ou o que, por um lado, é bom. Porque, assim, eu tenho mais chances de completá-la. Por outro, a coleção antiga que eu fiz, ela vinha mesmo naquelas caixinhas de Funko. De Funko Pop. Esse já vem nessas caixas misteriosas. Essa é a diferença daquela coleção pra essa. Eu posso ir lá buscar a caixa. Só pra mostrar que, sim, a coleção que eu tinha e essa coleção são iguais. É a mesma coisa. Temos aqui a Hermione pra provar que não era só o Snape que era igual. Só que essa coleção veio nessa caixinha. Entende? A caixinha tá meio destruída que ela veio de viagem. Mas dá pra ver aqui a coleção que eu tenho. O único que me faltava era esse. Mas o lado positivo é que eu posso ganhar esse e muitos outros pra completar mais essa coleção. Por outro lado, os que eu ganhei hoje eu já o tinha. Por isso, esses foram os que a gente ganhou hoje. E, bem, esses foram os que a gente ganhou hoje e por hoje é só. Vou tentar conseguir mais dessas caixinhas pra completar essa coleção. Então, até o próximo vídeo. Beijinhos, beijinhos! Tchau! Tchau! Tchau!